Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte deste programa, Deus te abençoe. Aqui na nossa amada Diocese Formosa e também você de outras localidades que nós amamos muito, porque você todos os dias reza conosco. Alguns já rezando a partir da meia-noite, outros na hora do café, outros ainda antes de levantar. O importante é estarmos na presença de Deus. O nosso programa é muito pobre, muito simples, muito desprovido de maiores preparações, mas ele quer ser um instrumento simples, muito humilde, para te ajudar a se colocar de prontidão diante de Deus a cada manhã, a cada dia. Lembra todos que depois de amanhã será o último programa sobre o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Maria Conchita. O último programa será a conclusão do livro. Nós estamos agora meditando o último vício, contrário às virtudes perfeitas, que é a impenitência final, que será feita hoje e amanhã. A impenitência final procede da falta de fé, ou seja, da incredulidade, do indiferentismo ocasionado pelos vícios, a impureza, com todo o séquito que a acompanha e a soberba, geralmente ocasionam o terrível e definitivo fim da impenitência final. Em todos os vícios, Satanás aponta para esse alvo primordial. Esmurece as almas, engana-as com mil ardis produzidos pela soberba e o amor próprio, arrasta-as no pecado e dali, embrutecidas, arrancam-lhes a fé, precipitando-as na desgraça, das desgraças que é a impenitência final. São esses os passos de Satanás e seus pérfidos planos para perder eternamente as almas. Para cada alma, Satanás adota uma estratégia especial, estuda seus lados mais vulneráveis e geralmente só ataca quando está seguro da vitória. Trata os pecadores e os que pertencem ao mundo de uma maneira, aos justos e aos que trilham os ardos caminhos da vida espiritual, trata de maneira diferente. Com algumas almas, não descansa até afundá-las no pecado mortal. Com outras, não conseguindo o mesmo intento, contenta-se em tomar-lhes o tempo, distraindo-as e dispersando-as com turbações, escrúpulos ou fantasias. Muito engenhosos são os sistemas que Satanás emprega em prejuízo das almas, mas sempre insidiosos e traiçoeiros, falsos e enganadores. Feita a exceção para as almas que já são suas e lhe pertencem, geralmente o demônio não se apresenta tal qual ele é, nunca aponta diretamente para seu iníquo fim, mas dando mil voltas ataca, desorientando toda suspeita transformando-se até em mim mesmo. O diabo imita Deus às vezes. Mais tarde, menos tarde, alcançar seu propósito cruel, pois Satanás não descansa. Nas almas boas, entra como espírito puro, imitando seus efeitos na medida do possível, acomodando-se às qualidades e temperamentos da alma, atraindo-as hipocritamente para o bem, porém só para ganhar terreno, enquanto a alma não for pervertida. Aos poucos, Satanás lança suas redes, afundando os corações incautos no abismo profundo dos vícios mais infames e desordenados. Geralmente, seu fim é a impureza, para a qual se dirigem seus tiros. Entretanto, os caminhos para levar cada alma à impureza podem ser distintos a depender dos tempos, das pessoas ou das circunstâncias. Todos, porém, têm como seu elemento indispensável, em maior ou menor escala, o selo da soberba. A partir desses vícios da soberba e da impureza, que se alimentam reciprocamente, têm origem seus irmãos. A avareza, a inveja, a gula, a ira e a assídia, e destes, todos os demais que invadem o mundo, inclusive o mundo espiritual. Mas os principais de onde todos descendem são a impureza e a soberba, que com todas minhas forças abomino e odeio. Desses vícios capitais, repito, derivam todos os vícios espirituais e os vícios espirituais perfeitos. que tantos e em tão graves danos provocam nas almas que se dizem minhas e que vivem enredadas nas ilusões e enganos mais finamente urdidos. Está aqui, prezado ouvinte, uma meditação muito profunda, urgente para mim e para você. Nós não podemos perder a noção da existência desse mal tão avassalador que é o demônio que faz tantas incursões para nos fazer perder. No abismo da perdição. O Senhor Jesus nos renova com o Seu Espírito, com a Sua graça e basta a gente pedir para que nós possamos nos guardar dessa impenitência final. Como sacerdote, encontrei dois casos até hoje de impenitentes finais. Quem são essas pessoas? São pessoas que no final da vida, em grande sofrimento, mesmo pessoas batizadas na igreja, e quando a gente vai visitar para fazer uma oração, dar a unção dos enfermos, a pessoa renega a presença do Padre. não aceita uma oração, não aceita confissão, não aceita a unção dos enfermos. Porque o demônio toma conta da alma e coloca dentro dela uma revolta e uma mentalidade estranha que a pessoa renuncia a Deus na hora da morte. É inferno na certa. O impenitente final não tem como se salvar porque ele é livre e não aceitando as suas condições de sofrimento, de tristezas, e ali no final da vida, não aceita remorciar dos seus pecados e confessá-los. Morre impenitente. Quantas pessoas impenitentes nós temos na nossa sociedade? Eu fico observando esse tanto de gente contra a igreja, xingando a igreja, xingando os padres, os bispos, às vezes injustamente. E quando o sacerdote não procede, quando o sacerdote não usa do ambiente, do culto, da sua responsabilidade como pastor e pai de todos para fazer bobagens, para fazer homilias que não têm nada a ver com a fé, às vezes as pessoas se revoltam com isso. Mas mesmo assim, nós não devemos ter aquela revolta de ódio. E muita gente hoje odeia a igreja. gente que passa em frente das nossas igrejas e cospe no chão em ultraje, como se estivesse ofendendo, fazendo um rabuge contra a igreja. Que tristeza! Que coisa horrorosa! É a impenitência final. Almas que morrem nas mãos do demônio. Almas que não aceitam Deus. Almas impenitentes. Almas condenadas. Que Deus nos livre deste vício infernal, que é a impenitência final. Prepara, meu prezado ouvinte, para que o dia da sua morte, no tempo final, às vezes alguns de nós vamos passar por sofrimentos, por doenças graves. Não deixe de louvar a Deus e se preparar bem para este encontro com Ele no final da vida. Esse mundo passa. Esse mundo é sombra. Esse mundo não é capaz de preencher a nossa vida como Deus preenche. Que Deus seja tudo em todos nós e que nós tenhamos no final da nossa vida uma morte santa. Na antífona de entrada da Santa Missa desta semana, nós temos uma citação bíblica muito bonita e oportuna para esta meditação, que é de Jeremias 29,11. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. É uma palavra tão suave, tão gostosa essa do profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11 em diante. Você pode meditar esse texto hoje. Talvez no cemitério, onde nós vamos visitar os mortos, fazer a oração pela memória dos mortos, sufrágio. A gente pode ler esse texto. Hoje é tão fácil você ler a Bíblia. Você pode ter a Sagrada Escritura no celular para facilitar. Às vezes você está em lugares inconvenientes e não tem como carregar a Sagrada Escritura. abra seu celular e medite. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. Muita aflição no mundo. Muitas pessoas ainda aflitas por causa das consequências da Covid-19, a peste chinesa terrível que abanou a sua dor sobre as nações. Muitas pessoas ainda angustiadas, com medo, medo de situações terríveis que estão sobre o mundo, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. A aflição não nos ajuda a encontrar o sentido da nossa vida. Nós precisamos, diz o profeta, escutar a Deus, porque Deus quer nos trazer do cativeiro, quer nos tirar da morte, do espírito de morte, das situações mais duras e terríveis que possam imaginar. Que o bom Deus nos ajude nessa manhã de segunda-feira a contemplá-lo, a amá-lo. Nós precisamos amar mais a Deus, amar mais a nossa igreja, melhorar mais o nosso interior, transmitir mais paz para as pessoas e não viver na aflição. Chega de aflição. Mesmo você que é uma pessoa que mora sozinha, que às vezes a família está longe, você vive em angústia, não entre em aflição. O sacrário te espera. Visite o cemitério, ore pelos mortos e a paz vai reinar no seu coração, hoje e sempre. Amém. Senhor, livra-nos do pecado de morte. abençoa a mim e o ouvinte que agora comigo ora e nos livre, Senhor, dessa tentação da impenitência final. Conduza nossas almas ao bem, que é o próprio coração eterno de ti, ó Pai. dai-nos esta ajuda constantemente para que nada neste mundo nos afasta de ti, Senhor, e dos irmãos. Dai-nos o dom da justiça e da superação de nós mesmos. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. Amém.